Nesse vídeo aqui eu quero te comentar uma configuração que veio na atualização aqui do Premiere Pro que facilitou demais a minha vida aqui na correção de cores dos meus vídeos. Eu vou te contar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente porque eu quero falar no vídeo de hoje de Premiere Pro que é algo que eu não costumo falar muito aqui no canal. E por que eu quero falar de Premiere Pro aqui hoje? Porque saiu uma atualização aí que está fazendo muita diferença no meu fluxo de trabalho e eu acho que ela pode te ajudar também. E o que consiste essa atualização? Caso tu grave os teus vídeos em log, saiu uma atualização que faz a correção de cores automática e ele detecta automaticamente o espaço de cor que tu usou e converte para o Rec 709, o que facilita muito o trabalho. Porque anteriormente tu tinha que ou adicionar um LUT para fazer essa correção de cores ou tu fazia essa correção de cores manualmente. E a partir dessa atualização que veio no Premiere Pro é só tu arrastar o teu clipe para a tua timeline que o Premiere Pro vai fazer a detecção do teu espaço de cor e vai fazer a correção dela. E é muito simples de ativar essa configuração e é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo aqui de hoje. Mas antes, já deixa o like aí para mim nesse vídeo porque é bem importante aqui para o canal. E como esse aqui é um vídeo experimental, eu não costumo muito falar de Premiere Pro aqui, eu acho que pode ser interessante tu deixar o like para mim caso tu goste desse vídeo, para eu saber se esse vídeo aqui é relevante e trazer mais vídeos aqui nesse formato. Eu também queria pedir para tu conferir a tua inscrição aqui no canal caso tu ainda não seja inscrito. E vamos pular aqui para a tela do Premiere Pro porque eu quero te mostrar como que era feita essa correção de cores antes e como que ela é feita agora. Mas espera aí, uma pausa rápida aqui porque eu esqueci de comentar isso enquanto eu estava gravando o vídeo antes. Essa atualização aqui do Premiere Pro ela só vai funcionar para Panasonic, para Canon e para Sony. Ou seja, C-Log, V-Log e S-Log. Bora continuar o vídeo. Eu gravei um clipe aqui bem nada a ver, só um clipe eu olhando para a câmera para ter uma amostra de algum vídeo em S-Log para tu ter uma ideia. Eu estou gravando com uma Sony e eu gravei em S-Log 3 com o Cine Gamute. Como é que a gente fazia essa correção de cores antes? A gente tinha que vir aqui no Lumetri Color e selecionar aqui qual o LUT que tu queria aplicar. Por exemplo, S-Log 3, Cine Gamute 3 para a REC 709 e aí tu faz a correção de cores desse clipe. Como que a gente faz agora? Eu vou desfazer essa seleção que eu fiz aqui. Eu vou colocar no NONE. Então eu estou com o clipe com o log de novo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no Premiere, na parte de configurações geral e tem essa caixinha aqui que está escrito Auto Detect Log Video Color Space. Ou seja, se tu marcar ela aqui e clicar em OK, o que tu vai fazer? Quando tu arrastar esse clipe aqui para dentro da tua timeline, ele já vai fazer a correção automática desse clipe para ti sem tu precisar fazer nada. Se tu notar aqui, não tem nenhum LUT selecionado aqui e aqui no Creative também não tem nenhum LUT selecionado. No momento que eu importei esse clipe para dentro da minha timeline, o Premiere Pro já fez a detecção do Color Space que eu utilizei e fez essa correção para mim, o que eu acho que está me facilitando muito o meu trabalho e vai facilitar o teu também. E para o vídeo de hoje é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado aqui com essa configuração. Não esquece de deixar o teu like, conferir a tua inscrição e até a semana que vem. Até a semana que vem.